Exatamente no meio Sabinho acompanhando bem ali, marcando de perto o Gilmar A sobra pra chegada de Regis, entrou GOOOOOOOL Do América Regis Festa do torcedor do Mecão Um passe por trás da defesa, chegada de Regis Festa do torcedor Veja de novo Como ele passa na verdade, ele pegou uma sobra que seria do Max Quando adianta, já chega na entrada da pequena área Pra fazer 1x0 para a equipe do América aqui no Frasqueirão Tudo que se imaginava Aí o Regis, ouvindo o canto do torcedor do Mecão Tudo que se imaginava, de um jogo pegado, disputado, no detalhe Somália Bileu Resolveu encarar sozinho a marcação Ainda Bileu pra entrar na área Bom toque pra Gilmar Saiu o goleiro, toque o Rodrigo Silva Gol Do ABC Rodrigo Silva faz a festa para o torcedor no gol de empate Um ataque rápido na descida do time do ABC Cerveja de novo O toque pra Gilmar A saída do goleiro André O toque E o gol vazio para Rodrigo Silva Empatar a partida Kleber ficou no chão E o Rodrigo foi para comemorar O gol de empate aqui no Frasqueirão Um para o ABC, um para o América Deu certo aí o que o Roberto Fernandes pensou com o Zé Bucarmo Eles chamaram os jogadores pra cá O Bileu acreditou Deixou o Gilmar em boa condição O Gilmar levanta a cabeça Não foi fominha Deu voltando para o Rodrigo Silva E o gol surge No momento em que o ABC não estava vendo a partida Poderidade da falta do Max Que deixa a bola e vai entrar no seu corpo Olha o Gilmar na arrancada Na velocidade O cruzamento por baixo Pra Rodrigo Silva Gol No ABC Rodrigo Silva faz o segundo Gilmar numa arrancada sensacional O cruzamento e Rodrigo Silva Faz a festa do torcedor Na virada aqui no Frasqueirão Festa do torcedor do ABC Veja de novo a velocidade Mudou na frente Márcio Passos não acompanhou Cruzamento Aquele cruzamento Pra chegada de frente do atacante Rodrigo Silva Segundo gol dele E o gol da virada Dois para o ABC Um para o América Olha metade desse gol pro Gilmar O Roberto Fernando acertou Puxando o Gilmar pra cá Joga nas costas do Anderson E o avanço do primeiro gol O América tem que ter cuidado Aqui nas costas do Anderson O Anderson não mata E o Gilmar é um jogador Muito experiente Inteligente demais Ele percebe Ele dá essa bola voltando Mata o zagueiro e o goleiro Ele coloca entre os dois E com isso O Rodrigo Silva Apenas vai lá Faz o segundo gol O ABC era melhor na partida Chega ao segundo gol aí Cresceu muito Depois do primeiro gol O ABC Vem pra cobrança casqueta Faz o levantamento O goleiro no meio do caminho O toque Gol Do América Um toque de cabeça Do Baderia do Pardal No meio dos zagueiros Para a festa Do torcedor do América Empatando o jogo Veja de novo A cobrança desse canteio No meio de três jogadores O goleiro ficou no meio do caminho O Wilson Júnior E o Adriano Pardal Que não meteu tão alto assim Tocou pro gol Que estava vazio O goleiro O Wilson Júnior Estava no meio do caminho Entre o gol E os zagueiros E o atacante não chega Adriano Pardal Empata o jogo O corte foi feito Pelo Zé Antônio Já arma aqui na frente Adriano Pardal Me encontrou livre O Regis pelo meio O toque Que bola pra Max Entrou Saiu o goleiro A bola batida Tirou em cima da linha Voltou Gol Do América Adriano Pardal Bola pra dentro do gol Estava praticamente vazio O Bileu chegou Evitou que ela saísse Mas não evitou Uma chegada de Adriano Pardal Festa do torcedor do América Virada de novo no jogo A jogada do Regis Entregando Pra Max Saiu o Wilson Júnior A bola batida Conseguiu tirar o Bileu No meio do caminho Não deu Adriano Pardal Mandou dentro do gol 3 para o América 3 para o América Vira de novo o jogo Placar de virada De novo América está na frente ABC 2 América 3 Experiente árbitro FIFA Olha a cobrança da falta Levantamento vem O desvio Sozinho Do ABC Edson Edson Camisa 5 Na cobrança da falta Ele subiu praticamente sozinho Para fazer a festa do torcedor Empata o jogo Um clássico de 6 gols Lançamento de ele Sozinho De cabeça O levantamento de bola Foi do Wesley Bigu Edson Empata o jogo 3 para o ABC 3 para o América 6 gols Do clássico Rei Mário Flávio É que jogo O ABC mesmo Não indo bem Uma falha generalizada Ali O Edson Sozinho Não teve trabalho Nem praticamente De saltar 1 2 3 Obrigado.